Se a minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra eles só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo E a liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade E a liberdade tá aí, tá aí Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra eles só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo E a liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Com quem me der vontade E a liberdade tá aí, tá aí E a liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém 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 Grupo Digital Alô Estou ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Na solidão estava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Alô, estou ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu precise dizer Na verdade eu liguei, esse som me ventei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão estava doendo em mim Alô, eu só menti pra não sofrer Alô, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Alô, eu só menti pra não sofrer Alô, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Eu gosto quando me chamar de amor E quando me convida pra deitar E fica embaixo do meu cobertor Me esperando pra gente se amar O seu beijo combina com o meu Meu corpo se encaixa bem no seu E a gente se entregar de coração Foi o destino que nos escolheu Só as suas mãos Só as suas mãos sabem me enlouquecer Desperta meus desejos, me faz se querer E faz de mim o seu refém E qual você não tem ninguém E eu gosto assim E a gente faz tudo que tem direito Me deixa assim Sem reação E você nunca diz que não Eu gosto assim E a gente se empolga e esquece da hora Eu gosto quando me chamar de amor E quando me convida pra deitar E fica embaixo do meu cobertor Me esperando pra gente se amar Seu beijo combina com o meu Meu corpo se encaixa bem no seu E a gente se entregar de coração Foi o destino que nos escolheu Só as suas mãos Só as suas mãos sabem me enlouquecer Desperta meus desejos, me faz se querer E faz de mim o seu refém E qual você não tem ninguém E eu gosto assim E a gente faz tudo que tem direito Tu me deixa assim Sem reação E você nunca diz que não Eu gosto assim E a gente se empolga e esquece da hora E faz de mim o seu refém Igual você não tem ninguém E eu gosto assim E a gente faz tudo que tem direito Tu me deixa assim Sem reação E você nunca diz que não Eu gosto assim E a gente se empolga e esquece da hora Grupo Digital Meu coração Não quer esquecer O amor tão bonito Que eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Que grudou e não sai A solidão me consome Me reduz a pó Sem os teus carinhos Me sinto tão só Um barco a deriva Perdido no mal Quem ama Quem ama não deixa de amar Vem amor Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor 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 A solidão me consome A solidão me consome Me reduz a pó Sem os teus carinhos Me sinto tão só Um barco a deriva Perdido no mar Quem ama Quem ama não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor 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 Sofrendo o carente de amor 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 Sofrendo o carente de amor 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 Grupo digital Chora não bebê Amor 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 Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca, machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo É um castigo, viver distante de você É um castigo, a minha vida sem você É tão estranha, o coração de todo mundo bate Só o meu apanha Chora não, bebê Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, é tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô com saudade de você, tô com saudade de você Tô com saudade de você, aqui comigo Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, é tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Eu menti pra você quando disse que te esqueci Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele aquilo tudo outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora e eu não tenho ninguém Na verdade eu ainda me sinto assim todo seu O amor que jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E esse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que te esqueci Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele aquilo tudo outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora e eu não tenho ninguém Na verdade eu ainda me sinto assim todo seu O amor que jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E esse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E esse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Me perdoe se eu menti Me perdoe se eu menti Me perdoe se eu menti Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Nem quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei você também errou Estava olhando exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei você também errou Se eu errei você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei Eu sei que não é fácil Esquecer um alguém que marcou Que deixou pegadas no coração Eu sei que não é fácil Eu sei que não é fácil Tirar da cabeça alguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vem pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão Pra sempre vai ficar Demora 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 Ademora Demora 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 Sofrer assim Ninguém merece Demora 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 Mas a gente esquece Demora Demora Sofrer assim ninguém merece Eu sei que não é fácil esquecer o alguém que marcou Que deixou pegadas no coração Eu sei que não é fácil tirar da cabeça o alguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Grupo digital Chora não Chora não No silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar Pra desabafar, distrair os meus pensamentos Até nos meus sonhos Eu consigo Eu consigo ver lá Tem coisas que a gente Nada é comparar Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor E deixa só de respirar Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Chora não Chora não Só estou em silêncio Só estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar Distrair os meus pensamentos Até nos meus sonhos Eu consigo Eu consigo ver lá Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Me esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez No meu coração Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor E deixa só de respirar Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Nada se compara 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 a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Grupo Digital Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem me tratar bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Tanto lutei, me dediquei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei alguém assim Eu sei que foi ventar pra mim Só do teu lado a emoção Paz acelera meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei alguém assim Eu sei que foi ventar pra mim Só do teu lado a emoção Paz acelera meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Eu sei o que é amar Grupo Digital Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto em mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa, mas suas lembranças me deixou assim Querendo ter você de novo agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade que me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinha Precisando de carinho e com vontade de te amar Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto em mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa, mas suas lembranças me deixou assim Querendo ter você de novo agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade Vem, eu estou aqui sozinha Precisando de carinho e com vontade de te amar Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, que eu estou aqui sozinha Precisando de carinho e com vontade de te amar Grupo Digital Quando sume, beijas, queima Faz em fogo o coração E o meu pensamento voa Nesse amor, nessa paixão Pois teu corpo tem fogo Nele eu quero me queimar O teu beijo tem um gosto O que eu mais quero é gostar E a chama que queimar Não vai mais se apagar Pois tu és minha Todinha Meu bem O que eu mais quero é gostar O que eu mais quero é gostar Pois teu corpo tem fogo Pois teu corpo tem fogo O teu beijo tem um gosto O que eu mais quero é gostar O que eu mais quero é gostar O que eu mais quero é gostar Pois tu és minha Todinha Todinha Meu bem Pois tu és minha Todinha Meu bem Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Porque homem não chora 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 não Chora não Bebê Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Grupo digital Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sono com você aqui Me engano Dez minutos Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo perde o seu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Igualzinha a lua e o sol Eu e você Sobre o lençom Brincando de fazer amor Qual a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo explodindo em mim O corpo gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo a que gostou de mim Levo embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Música Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Música Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Música Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Me engano Música 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 O meu corpo perde o seu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Música Igualzinho a lua e o sol Viu você Viu você sobre o lençol Lentando de fazer amor Com a natureza Música Não dá mais pra ficar assim Desejo explodindo em mim Pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Música Não dá mais pra ficar assim Devolvo a que gostou de mim Levo embora essa saudade Que está me matando Música Não dá mais pra ficar assim Desejo explodindo em mim Pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Música Não dá mais pra ficar assim Devolvo a que gostou de mim Levo embora essa saudade Que está me matando Música Continuo te amando Música 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 Eu não posso negar que te amo demais Música Só Deus sabe a falta que você me faz Música Volta pra mim meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Música Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Música Que eu fiz tudo errado Eu falhei com você Música Mas eu não sabia Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minhas mãos Música Quando a gente tem um grande amor Que não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Música Música Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta E vai embora E deixa quem fica chorando Música Música Eu não posso negar Que também te amei Música Os meus sonhos de amor Você foi o meu rei Acreditava Em cada palavra Que você dizia Música Mas Se você me jurar Que tudo vai mudar Que não há mais ninguém Tomando o meu lugar Eu posso até voltar Posso até perdoar E quem sabe esquecer Quando a gente tem um grande amor Que não sabe dar valor Depois se perde Fica só lamentando Música Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Bate a porta E vai embora E deixa quem fica chorando Música Quando a gente tem um grande amor Música Que não sabe dar valor Música E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando Música E deixa quem fica chorando Música Música Queria não pensar que vai voltar Música Música Prefiro encarar que seja o fim Música Prefiro Música Que não volte a me encontrar Música Queria que não fosse como é Música Música Não sei se tudo isso é de verdade Música Só nos falamos quando você quer Música E quanto isso Morro Morro de saudade Música Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Música Adeus Música Música Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Música Não são mais meus Música Música Preciso dizer Música Que preciso Música Sentir verdade no que você diz e faz Música Ou me leva a sério Música Ou vai embora Música E não volte mais Música 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 Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer E quanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Me olhas E o brilho dos seus olhos Me ilumina todo Me falas Me perguntas Bem baixinho Se te quero um pouco Perguntas Que eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar Sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo Tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando forte brilha O sol E eu te direi Quase a meia voz Com o tempo nessa noite Que é só nosso E não demora Passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Com o tempo nessa noite Que é só nosso E não demora Passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar Despertas Que o teu risco É como um dia Iluminando tudo Me beijas E a ternura Da tuas mãos Me acaricia Todo Perguntas Eu te respondo Eu te respondo Quando amanhã Chega Vou te esperar Sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo Tanto Amanhã Quero te dar amor Essa noite Que é só nossa E não demora Passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar Grupo digital Fica aqui Quero sentir Um beijo seu Calando a minha voz Deixa eu te tocar Mais uma vez E entender O que a vida Tem reservado Pra nós Esse calor Que faz meu corpo Acender É por você Só por você Meu bem querer Perto de você Chego a arrepiar Começo a tremer Até me falta o ar Nosso amor É isso Quem vai duvidar Tanto sentimento Não dá pra negar Perto de você Em qualquer lugar Fico feito boba Te admirar Nosso amor É isso Quem vai duvidar Tanto sentimento Não dá pra negar Fica aqui Quero sentir Um beijo seu Calando a minha voz Calando a minha voz Nosso amor É isso É isso Quem vai duvidar Tanto sentimento Não dá pra negar Perto de você Em qualquer lugar Fico feito boba Fico feito boba Te admirar Nosso amor É isso Quem vai duvidar Tanto sentimento Não dá pra negar Não dá pra negar Valeu 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 a pena Enquanto durou Só ao seu lado Eu fui muito feliz Foi bom sentir Seu calor O vento que me trouxe aqui É o mesmo que vai me levar Vou dormir pensando em ti Em meus sonhos Você vai estar Vou dormir pensando em ti Em meus sonhos Você vai estar Tchau, tchau, tchau Adeus, amor Vou partindo Mas levando essas lembranças No meu coração Tchau, tchau, tchau Eu voltarei Pra viver de novo com você Toda essa emoção Valeu Valeu a pena Enquanto durou Só ao seu lado Eu fui muito feliz Foi bom sentir Seu calor O vento que me trouxe aqui É o mesmo que vai me levar Vou dormir pensando em ti Em meus sonhos Você vai estar Vou dormir pensando em ti Em meus sonhos Você vai estar Você vai estar Tchau, tchau, tchau Adeus, amor Adeus, amor Vou partindo Mas levando essas lembranças No meu coração Tchau, tchau, tchau Eu voltarei Pra viver de novo com você Toda essa emoção Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau